Oi meninas, tudo bem? Espero que tenham tido um bom recesso, que tenham aproveitado para descansar e agora nós vamos retomar as nossas aulas de balé, tá bom? Esse vídeo é para as alunas de 8 a 12 anos, vamos lá! Vamos começar o nosso alongamento, pés em sexta posição, mão na cintura, postura bonita, sobe e leve e desce. Em sexta posição, bem alta, cuidado para o peso do corpo não cair para o dedinho, continua, muito bom! Agora intercalando, um sobe e o outro desce, estica bem o joelho, muito bem! Aí, desceu, pega um pezinho, encosta lá no bumbum, equilibra, pode pôr o braço para frente, para ajudar no equilíbrio. Mais um pouquinho, trocou! Outro pezinho, encosta lá no bumbum e junta os joelhos, fica! Estica as pernas, mais um pouquinho! Muito bom, soltou! Em sexta posição, ainda mão na cintura, vamos fazer tanji em sexta, linha em sexta, apoia o calcanhar, tanji, fechou! De novo, apoia, fechou! Duas vezes à esquerda, calcanhar, ponta, fecha! E calcanhar, ponta, fecha! Afasta as pernas em andeor, segunda posição, nós vamos juntar os dedos e esticar o braço lá na frente. Estica as pernas também, subiu e desceu devagar, mesma coisa lá para trás. Estica os braços, soltou, mexe os ombros devagar. Muito bom! Continua! Aí, tomou a mão direita para o lado esquerdo. Volta! Tomou a mão esquerda para o lado direito. Volta! Muito bem! Meninas, agora nós vamos fazer uma sequência na barra, tá? Eu vou utilizar aqui o banco, você pode utilizar um posto de sofá, uma cadeira, um banco, o que você tiver na sua casa, tá? Vamos lá! Hoje nós vamos fazer uma sequência de GT. Então, nós vamos começar em terceira posição, terceira posição lá no pé. Lembrando que quando começam, os braços fazem primeira, segunda, uma mão vai para a cintura, a outra mão vai apoiar na barra, tá? Como vai ser a sequência? Nós vamos fazer dois GTs para frente. Um, dois. Dois GTs ao lado, tá? O primeiro vai fechar na frente, o segundo vai fechar atrás, porque eu já preparo a minha perna lá atrás para fazer para trás. E um, dois. E vou voltar. Quando eu volto, eu tenho que fazer agora, fechar o primeiro atrás e o segundo na frente, para o meu pé voltar para frente, certo? E aí, nós repetimos essa sequência de novo. Então, é frente, lado, atrás e lado, novamente, duas vezes GT para cada direção. Vamos tentar com música? Vamos lá, então, agora com música. Braço no brabá, pé na terceira, guarda a barriga, prepara. Braço. Espera. E pô. Um, dois, dois, dois. Jornal. Dois, lado. Dois, repete. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Ao lado, um. Dois, fechou. Muito bem. Agora, vamos fazer tudo para o lado esquerdo. Muda o banco ou a sua cadeira de lado. Muda o pé, agora pé esquerdo. E vamos lá. Reparei os pés. Na frente. Um, dois. Um, dois. Abraço. Um, dois. Ao lado. Um, dois. Agora, bate na frente. Tudo de novo. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Dois. Ao lado. Um, dois. Fechou. Muito bem. E para terminar a nossa aula, agora nós vamos fazer uma reverência. Braço. Subiu. Desce devagar. Para frente. Um. Dois. Voltou. Um, dois. Agradece. Muito bem. Muito bem, meninas. Essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de mandar os vídeos e as fotos, tá bom? E até a próxima aula. Beijo. Tchau.